Posso fazer uma avaliação aqui do teu Insta? Claro. Ó, oi, ó, maneiro isso aqui, hein? Ó, legal, pô. Acho que a galera vai seguir a besta, ó, Sarinha. Acho que dá pra entrar? Tá. Eu acho que dá. Aqui, aqui, aqui tá mais quente. Eu achei de boa. O jacuzzi tá mais quente. Olha ali, tu achas de boa? Vamos ver. Oxe, meu aliado. Tá de boa, tá de boa. Tá quentinho? Meu aliado. Sarinha. Fala, chat. Fala, meu aliado. Fica tímida, não filma ela não, tadinha. Fica tímida, fica tímida. Pô. Começar agora, o Routinho já entrou, todo mundo na piscina. Bora lá, meus aliados. Tá vindo já. Tá vindo pra todo mundo colocar a roupa já. A vista, aí, a vista, chat. Olha aí. De Los Angeles. Los Angeles. Entra aqui, velho. Entra por aqui, ó. Ó, é um degrau aqui. Tem outra aqui? Cuidado. Aí, outro aí. Aí tá viva, pronto. Nossa, eu tô falando tudo. Ah, Sarinha. Caralho, tá bonito aqui, cara. Tá lindo, mano? Caralho, tá parecendo um seriado. Ó, é oi, deusa. Mandaram ali, ó. Acho que eles tão falando comigo, não? Oi. Um beuso, um beuso, um beuso grego. O senhor teve atuagem, não? Ah, tem. Que é aquilo ali? É uma girafa de 5 metros. Eu esqueci de ir de uma girafa de 5 metros, manhã da ouro. Mano. É? Mas é de verdade mesmo. E tu que comprou isso? Eu tava aqui na casa. Comprei. Legal? Uhum. Diferente. Quer? O quê? A girafa? Pode levar pro Brasil. Na mala de mão. Uhum. Com certeza. Na bolsa. Cara, olha aqui, tá muito lindo. Muito lindo. O pessoal tá olhando lá pra trás a beça. O pessoal tá assim. Não, mas é bonito mesmo, olha só. Aí, chate. Tu consegue ficar em pé aqui? Ah, consegue, né? Assim. Tá de boa. Aí. Eu queria malhar o caminho. Tadinha, rapaziada. A Sarah tá com sono hoje, né? Porque ela chegou, não dormiu no voo, pô. Chegou hoje. Amanhã ela tá descansada. Tu acha que vai conseguir ficar acordada até de noite? Cara, o que que é isso de gripada? Gripada? É. Ah, deve ser porque tá frio. Por quê? Eles falaram alguma coisa? É. Deve ser que tu tá em pé aqui, aí fica frio, né? Quando tu vem aqui. Vê. Não é isso. É. Aí tu tá aqui, aí fica frio. Entendeu? Não tá frio? Tá sentindo frio? Não. Não? Não é isso. Não sei o que que é, não. Não é isso. É que tá... É que a gente fala, tá com o peito cheio. Tá gripado, entendeu? Gripado, peito cheio. Eu não sei, isso eu também sei. Pois é, nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver com esse calor. Nada a ver, uma pessoa doida. Seja onde eles tiram essas coisas. Não seja... Nossa senhora, rapaziada. Só me jogar aqui? Calma. Por quê? Calma aí, meu aliado. Poxa, meu aliado. Calma, meu aliado. Calma, calma. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, mano. Molhou o cabelo dela toda. Molhou, foi ruim. Foi mal. Eu não queria molhar meu cabelo, velho. Caralho, meu aliado. Eu tava seco, meu aliado. Eu sou acima do peso, aliado. Caralho, viado. A água ficou fria, viado. Caralho, molhou aqui o seu telefone também, sabe? Desculpa. Foi o meu. Caralho, mas a prova d'água tá resolvido. Que isso, meu aliado? Tá me coxando, mano. Tá passando só, velho. É de nascença, aliado? Cara, viado, isso aqui foi... Isso aqui? Cadê? Isso é tudo? Cara, tu acredita que quando o médico tava... Tava fazendo parto da minha mãe? Ele tava fumando cigarro. Olha, meu aliado. Aí caiu as cinzas aqui em mim. Mentira. A volta é das antigas, os médicos faziam parto fumando. É, podia fumar. Podia. Se não fosse esse médico, até hoje eu tava... Aí o médico tava fumando assim, olha. O médico pegou assim um cigarro, falou, não vou... Tá me pegando e caiu as cinzas aqui em mim. Caiu as cinzas. Meu Deus. Pode, viado. Caralho. Ô, meu Brasilzão. Plutua, plotua. Ó. Deixa eu ver. Calma aí. Opa, minha família. Boa, boa, rapaziada. Como é que tá aí no Brasil, família? Boa noite a todos. Tô aqui, curti na piscininha. Certo? Com o meu aliado. O Beverly Hills. Tá bom. Tá vendo a vista? Que clima gostoso, rapaz. Parece a casa do Frank e do GTA. Eu não quero fazer inveja pra vocês. Eu não quero, mas dá uma analisada. Parece a casa do Frank Aguiar, lá do Sunspark. Ó. Ó que delícia. Ó que maravilha. Ai, tá muito fofo. Foda que barulho. Pique bag. Tu é alta, pô. Olha aí. Olha que tu é. É, amor, ele é mal que eu, viado. Que isso, ZK? Queira a rolha, queira a rolha. E a minha mulher vai me matar, viado. A fumada que o mamão vai tomar agora. Amor, pelo amor de Deus, amor. Tá pelando. Eu tô até longe aqui, amor. Pelo amor de Deus, não me mata, não. Vixe, a mulher vai me matar, viado. Já ligo. Oi, amor. É o que, Júlio? Repete. É o que, Júlio? Tira o óculos e aparece na câmera. Por que você não tá aparecendo na câmera? Você é doido. Hoje eu tô aqui de cantoneiro aqui. Caralho. Fumou e foi embora, velho. Eu falei pra você, viado. Eu falei pra você, viado. E eu quem obedece. Tirou o óculos e apareceu na câmera. Eu obedeci aqui já. Aqui, ó. Olha eu aqui. Viado, a gente vai me matar. Eu vou olhar pro céu, assim. Jepinha é do céu. Eu vou fechar o olho, assim. Caraca, tá gostosa, hein. Tá gostosa. Tá gostosa. Que isso, ô ZK? Amor, pode ir pra, amor. Eu tô aqui de boa. A taruga alada. Vira, claro, velho. Deixa a minha barriguinha. Meu aliado. Cariqueira, não. A pessoa tem que ter uma historinha, né, mano? A barriguinha, cariqueira. Ai, mamal. É verdade que quem não tem barriga não tem história? Cadê, desculpa pra gordo. Quem não tem barriga tem história também. Tu já ouviu uma história boa começar com... Pô, um dia eu tava tomando um copo de leite, um copo d'água. Ou sempre um dia eu tava tomando a cachaça. Só a tragédia e catástrofe, que a galera gosta de ouvir, tu sabe? Tipo assim, ai, caralho, tava tomando um copo de leite, daqui a pouco, bufo. Tá vendo? Terremoto. Quer foto? Aí, se tiver um terremoto com a gente aqui na piscina, tremer água toda. Para, não precisa, né? Não, tem toda hora terremoto aqui, filho. Todo dia. Todo dia, todo dia. Todo dia, que a gente não sente, porque a magnitude é um... Ah, é baixa. É, mas de vez que quando vem um 4, a gente sente. Já senti uns 4 aqui. Que incrível. Deixa eu fazer uma virada pessoal. Como é? Vai, 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 vai. Nossa, tá muito bonita a câmera, mano. Parece câmera profissional isso aqui. Iphone é bizarro, né? Vou te falar, mano. Iphone 17 assim, viado. Não vai ter como... Como é que vai... Porra, imagina, a câmera vai ser melhor que... Mas sabe o que é o foto? Será que os caras vão continuar... Porque o cara que era o Pikachu já faleceu, não é? Pô, mas vai ser em 2010, sei lá, velho. 14 anos já. Se eu não me engano, a Apple compra alguma coisa da Samsung, não é? Da Samsung. Rapaziadinha, tô aqui pro Los Angeles para a segunda competição que está rolando, entendeu? A primeira foi aquelas Corkance em dezembro. Agora a gente tem aqui presença de luxo de Mau Mau ZK, de Bia Michele, de Laísa Souza, de Rússia Pobel. Valendo 150k em prêmios. Primeiro lugar, 15k, segundo, 10k. Tem pra quem tá em ascensão iniciar. É, lembrando que... Que isso? Caralho, é muita publi, viado. É muita publi. Gente, se vocês acham que não vão conseguir ganhar o prêmio no dinheiro, porque ainda não começaram, eu tô no começo, tem prêmio pros iniciantes, então isso é incrível. Caralho, viado. Tem os dois tipos pra quem já tá. É, competição dos clipadores aí, Valendo. 150 mil, rapaziada. Entrando no Discord aí, quer participar. Fala pra eles. Com certeza, Pamela, você que, pô, tá fazendo nada aí em casa, dentro de casa, tá assistindo a gente, né, monetizando em nada, começa a clipar a gente com o aplicativozinho, rapidinho você aprende, ou olha no YouTube. Não, tem no Discord ensinando a clipar. Lembrando, se você é preguiçoso e não quer fazer nem corte, você só assistindo a gente, você já ganha dinheiro, tá? Então não são dinheiros, pode ganhar. Playstation 5, iPhone 15, cadeira gamer, tudo que pode fazer pra você ganhar dinheiro. Pode ganhar uma viagem pra Los Angeles, pra próxima temporada e curtir aqui com a gente, fazer a live, entendeu? É isso, vem com o Whiter, aprender os dots dele pra você mandar. Esse ad aqui tá maior do que o da Twitch, viado. Rapaz, só mira, então não perca tempo e vem logo ser um clipador. As duas eram bailarinhas do Faustão, né? E era legal? Faustão é gente boa? É, ele é incrível. É. Fala que ele é o maior coração. Mas ele é maravilhoso, pô, que isso. Muito. Faustão. Ó, louco, meu. A gente já, você já foi na casa dele? Eu, meu, que eu, meu. Já. A gente ia lá, pô, almoçar, sentar, mandando a aula, ele fazia várias festes pra gente, era da hora. O Luciano, o Hulk é gente boa pra cacete também. Eu já trabalhei com ele também, já. Ele é gente boa. Ele é incrível também. Já dançou pro Luciano? Já. Deixa a Angélica ver esse corte. Tá que paro. Quem é a mulher dele, Angélica ou Xuxa? Sempre confundo, velho. Eu acho que é a Angélica, né? Angélica. Ele é muito gente boa. E os filhos dele são gente boa pra caralho também. Ele morou, né, no condomínio dele? É, os filhos dele são... Ai, eu tenho essa tatuagem. Não, essa daqui é a minha. Qual? Perspectiva. Cadê? Não é que tem mesmo? Será que é o destino? Será? Gente, qual é o seu Insta? Sarah.stanislau. Estanislau. O conteúdo dela é muito maneiro. Deixa eu ver aqui o seu Insta. Deixa eu fazer uma avaliação. Posso fazer uma avaliação aqui do teu Insta? Claro. Com vontade. Aí. Ó, Sarah, fica aqui do lado pra gente fazer o react. Ó. Ó, maneiro isso aqui, hein? Ó, legal, pô. Vamos ver. Acho que a galera vai seguir a beça, o Sarinha. Pra ela não ganhar uns 50 mil seguidores, agora eu guardo. Tá com 360. Tá legal. Legal. Que menina simpática. Aí, DJ Wesley Gonzaga, vamos dar um salve pra ele? Mostra, DJ Wesley. Ô, DJ Wesley Gonzaga, tu é brabo. Tu é brabo. Pega o pontinho agora na mente, ó. Bica! De Wesley Gonzaga. De Wesley Gonzaga. Isso é tequila? E o meu pente agora? E essa tequila é maravilhosa. Chate, vocês querem a Laís que tá mandando um shot, né? Meu Deus, viado. Me pegou, me pegou, mano. Caraca, eu juro que você... Caralho, ó, boca em ouro, viado. Papo, ela... Ela jogou uns 500ml de tequila na boca, viado. Bye, bye. Vai. 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 Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá com vontade Tá tudo, menino, assusto Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo Vai Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo Sabe a dança dessa? Aí Nossa, ideia do Vini, mano Sai daí, Vini Tô no meio, vou fazer o quê? Não, mas a Júlia tá, a Júlia é nossa amiga, ela já desencambou Vai Se eu tiver desconfiado em passar, pode entrar não Pode, pode, pode bem Amorinha aí, mano Vai estragar minha chapeia, calma Chapei Chapei Caralho, eu sou muito branco, né, Viado? Viado, você ia pegar um sol, velho Tô pegando sol, mano Mas você ia pegar sol Você tava pegando sol lá? Que é branquinha também, né? Tá bacalou? É muito branquinha Aqui? Cara, eu peguei um sol, mas tipo, tá um pouco frio lá Tipo, tá subindo bastante Aí não deu pra pegar muito sol Mas eu sou lenda aqui, né? Só que eu tô com um pouco de marquinha Marquinha? Marquinha? É o gordão da K, porra! É o gordão da K, que a gente esquece Isso aí, é azul ou verde? Meu biquíni? É É azul Azul? O dela também é azul O dela é verde e essa marca aqui é boa, viu, gente? É azul ou verde, chate? Ó, essa coleção aqui, ó Se você quiser ver o Sarinha É a melhor que tem pra azul, tá? A gente vê o modo foda-se a putada Não, não, não pula, mamau Mamau, não pula, mamau Mamau, não pula Mamau, não, não Não, mamau, não, mamau 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 A gente vê no Kama Sutras Tá, dá E ela se dá Pula, mamau Pula, mamau Pula, mamau Ah, rarra Viagem, eu sou lá, foi direct Tá tudo coisado Fala, Vini Tudo certo aí? Tudo certo Bom saber Oi Amor, não me abandona não Eu tô suave, eu tenho conteúdo, Vini Conteúdinho, conteudinho Eu tô quietinho aqui, do lado do Pablo Olha aqui como que eu tô, amor Tô sabendo, tô vendo nada Por favor, não me abandona Vai dar o quê? Vai dar o quê? É o clipe do clipe Essa música dá uma vontade de errar. Dá uma vontade de errar. Dá uma vontade de errar. Você é um palhaço, cara. Pra vocês, homens, o que é pior? Traição de amigo de menino? Não ganhar dinheiro. Eu não ligo muito pra esse negócio aí de... Qual o nome? Sentimento, né? Mas você tá certo. Sentimento não paga a conta, sentimento não compra a Ferrari, não paga o aluguel, não paga jantar. Por isso a gente tá agindo muito com sentimento, Beto. Eles vão começar a ser mais racionada pra ver se a gente entra nessa vida. Eu já sou racionada, já. Já tô entrando. Anda um pouquinho com ele que você vai aprender. Tá bom? Tá. Comecei a andar. Posso te ensinar muitas coisas. Tá. Estou pronta para aprender. Sou uma ótima aluna. É? Tá pronta? Já tô. Nasci pronta. Oi, chat. Oi, chat. Vem cá, minha pernambucana. Voltei. Vem falar com esse pessoal aqui. Eles querem falar contigo. Vem pra cá, vem pra cá. Qual o melhor lugar do Nordeste pra ganhar? Nordeste? Eu sempre vou dizer Pernambuco, né? Que é onde eu nasci. É. Mas é muito bom, Fernando Noronha. Eu só já fui pra Fortaleza e... Fortaleza é muito bom. Salvador, Bahia. É, mas Pernambuco... Não, desculpa, eu não fui pra Salvador. Ficou pra Bahia, Porto Seguro. Eu tenho vontade de ir pra Salvador. Eu já fui pra Porto Seguro, já fui pra Salvador também. Eu tenho vontade de ir pra Salvador. Boca de 09 vai vir pra cá. Boca? Não. Ele me manda mensagem falando, tô chegando. Calma aí, chega, 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 chega. Ele falou, tô chegando. Calma aí, vamos ver isso aqui direito. Como é que foi? O que que aconteceu? Não, não foi só lá. Quem te manda mensagem falando, tô chegando? O Boca de 09. Ô Boca, para com... Ô Boca, é muita areia pro seu caminhãozinho. Boca, tu tem 15 anos. Para de dar em cima dos outros. Tu iria pro BBB? Pra caralho. Chega aqui, cara. Sai escorregando pra caralho. Caralho, para de fugir da câmera. Relaxa. Eles são gente boa, o chat é gente boa. O chat é legal. Você ia ganhar? Nossa, eu ganharia, com certeza. Tu ia ganhar o BBB? Pra caralho. Tu ia fazer... Tu é BBB lá dentro? Tu é BBB lá dentro. Por que tu acha que tu ia ganhar? Eu acho que eu ia ser tipo assim... Eu ia fazer amizades com todo mundo. Eu ia ser muito do tipo... Mas aí todo mundo começa a botar em tudo. Tipo, é errado. Tu acha que não ia fazer amizade com todo mundo? Mas quem ganha... É quem é o... É, né? Quem é o excluidão, né? Verdade. É o segredo de entrar lá... Quem é o último BBB? Nem lembro. Amanda. Não sei nem quem é, velho. Não sei nem quem é, Amanda. Aí, mas se tu entrar no BBB, se tu entrar no BBB, o segredo é botar todo mundo pra ficar puto contigo lá dentro, e fazer bullying contigo, e te laxar. Eu me achei com uma pena da Vanessa, velho. Ah, eu fiquei com muita pena, velho. Nossa, tadinha, cara. Eu fiquei... Não, pena não é pra lá. Fiquei, tipo, preocupado, né? Tem um vídeo dela com a cabeça debaixo d'água, assim, tipo... É, mas ela tava... Cara, ela tava malzassa. Ela tava, tipo... Tipo assim, a... Eu fiquei preocupado com ela ali, a galera julgando. A galera julgou muito ela. E o pai dela se posicionou muito bem. O pai dela é top. A família dela é bem presente e centrada. A família dela é top. Ela é de que lugar? Em Recife. Minha conterrânea. Nossa, amiga. É, você fala parecido. Você fala parecido. Ela tá... Piauí é o índice. Piauí é o índice. Ela é de Recife. Ah, é de Recife. Amiga, ela tava com a gente dava um review até em todo evento que a gente falava. Fala, meu amor. Ela é de lá. Agora ela tá namorando, né? Mas eu iria se ver. Vocês iriam? Uhum. Eu não. Tu não? Ah, tu não. É preciso, né? Eu iria, né? Porque eu preciso, mas... Eu vi uma guria que... Que comentou no... Eu tava vendo onde que tá aqui nos cortes, ela botou assim, ó... É... Nossa, a Sarah é bem mais bonita pelas fotos. Uma guria que eu tô... Nos cortes. Pergunto se o chat concorda com isso. Cara, você não pode ligar pra... Pra crítica. Chat, vocês concordam com isso? Pergunta lá. Que isso, Sarinha? Jesus Cristo. Vocês concordam, chat? Que ela é mais bonita por fotos ou pessoalmente? Sinceramente, eu acho ela mais bonita pessoalmente. Eu também acho... Eu te acho linda nos dois. Aqui, Sarah. Chega aqui, ó. Aí, rapaziada. Sarinha, gente boa. Tá aqui com a gente fazendo conteúdo. De 0 a 10. Lindinha. Lindinha, pô. Uma gata, uma gostosa, gente. Aí, a galera... Mano, é porque o homem é sincero, tá ligado? O homem é sincero. Não, a guria chegou e botou... Nossa! Tu não vai ver... Tu não vai ver um homem comentando no bagulho assim, tá ligado? Não. Cara, é porque tem muita mulher, infelizmente, que falta sororidade. Sororidade. É, mas é que não se... Sororidade, caralho. Sororidade. Eu sei de comer. Sororidade. Isso é o que? Uma comida? Pokémon é isso. Pokémon é isso. As meninas, tipo, não aguentam ver mulher bonita. O que é sororidade? Sororidade é... Mulheres se apoiarem, mulheres se apoiarem, mulheres estarem juntas, não se xingarem, sabe? Tipo assim... Sororidade é... É... Utopia. Então... É tipo, a Bia tá aqui me elogiando, eu elogiando. É, isso aí é sororidade, pô. É tipo isso. E não só isso, eu acho que tipo... É que tem muita inveja no meio, né? Tem muita... Tem muita competição. Ah, existe uma grande rivalidade feminina. Rivalidade feminina. É verdade. E eu acho que isso não tem que existir. Cara, isso não existe... É inevitável. Isso existe 0% nos homens, né, cara? É muito bizarro. Não, existe isso. Claro que existe. É diferente. Mano, a... É um tipo diferente. Como é o nome? Eu acho que homem é tipo, no estilo de vida. Qual o nome da... Não é uma beleza. A Marilyn Monroe, que é considerada a mulher mais sexy da história, ela diz, uma mulher bonita é como um homem rico. Ela diz. Exatamente, é isso. É real. Não sou eu que tô falando. Não fala que é machismo, que é sexismo, que é não sei o quê, taxismo, eletricismo. Tipo assim, quem falou que foi a Marilyn Monroe vai reclamar com ela. É o que ela disse. Normalmente uma mulher, ela vai e fala mal da mulher. Ah, você tem uma mulher mais gostosa, ela fala mal, fala não sei o que, é piranha, não sei o quê. Ela tem que deixar defeito. Aí se o cara tem mais dinheiro, tem não sei o quê, aí fala, ele é safado, ele é golpista, é filha da puta, ele é brocha, ele é calvo, tá ligado? Ele é calvo. E é assim que a vida é? É a vida, é sobre a vida. E é muito real, os homens eles... O problema não é a beleza de vocês, o problema é isso aqui, ó. Vem chat, vamos conversar. Sério, conversa séria. Tudo gripada. Sabe o que é gripada? Agora eu entendi. Eu demorei pra entender o que é gripada, sabia da primeira vez que eu vi. Ali não é o centro, mas as frades são grandes. O centro é pra lá, o centro é de frente. Parece que não vai, ó. Chá, meu coração. Vende flecha, que eu tô de oitão. 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 Que eu tô de oitão. Que eu tô de oitão, tá? Cuidado. Vende flecha. Não sei, não sei. Essa é boa, essa é boa. Estamos fodidos. Chá, meu coração. Vende flecha, que eu tô de oitão. Caralho, Twitch virou TikTok, caralho. Vende flecha, que eu tô de oitão. Eu acho que o chá tá gostando. Fala aí, se vocês querem. Chá, vocês gostam? Não. Não o quê? Não, não... Sim. Caralho, tô meio apeitada aqui, viado. lings novamente, chicos. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, todos os camis! Eu gostei do que você interromper aять! E aí